Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas e você também que não é inscrito no canal, mas eu sei que está todo dia assistindo, compartilhando, comentando, deixando o seu like, seu joinha que é muito importante para a manutenção e o crescimento do canal. Quero agradecer também aos mais de 150 mil inscritos do canal Relíquias Históricas e dizer a todos vocês que sou muito grato a todos de coração. Então hoje eu preparei um vídeo muito especial pessoal, hoje existe uma demanda muito grande por cédula, vem aumentando muito os colecionadores de cédulas, principalmente do Cruzeiro. Então aqui é uma cédula bastante difícil, uma cédula escassa, que quase não é mais encontrada por aí, está faltando na coleção de muita gente e muita gente às vezes pergunta, só que tem essa cédula em casa, quanto vale, qual é mais valiosa, então eu prezo muito os meus inscritos, as pessoas que estão comigo no canal, então eu vou mostrar essa cédula da primeira estampa do Santos Dumont, a cédula do ano de 1966, só que houve umas complicações quando começaram a lançar essas cédulas de 10 mil cruzeiros. A inflação estava muito alta, então quando lançaram a cédula de 5 mil de Tiradentes, logo em seguida teve que lançar a cédula de 10 mil. Antigamente a cédula, a primeira estampa vinha a segunda estampa e essa aqui já em 66 foi a primeira estampa e em 66 já veio a cédula carimbada com carimba de conversão para 10 cruzeiros novos. Então, por todo o respeito que eu tenho com os meus ouvintes, as pessoas que me seguem, então além dessa cédula aqui, eu vou mostrar também, no decorrer do vídeo, as outras cédulas também. Então eu vou mostrar primeiramente o valor dessa cédula do ano de 1966, queria que todos prestem atenção, só que também eu peço para vocês o like, o joinha, o compartilhamento, vocês precisam de mim para a informação, eu preciso de vocês para que o canal cresça também, eu conto com todos vocês. Então, está aqui a cédula de 10 mil, essa aqui não é a cédula carimbada. Aqui atrás tem o Santos Dumont aqui, lá em Hermenon Velle, na França, primeiro voo do 14 bis, em 19... O 14 bis foi em 1904, não está a data, mas foi em 1904, primeiro voo do 14 bis, e depois vou mostrar essa cédula também. Em 66 surgiu essa aqui carimbada, está vendo? 10 mil cruzeiros, conversão para 10 cruzeiros novos. Então, houve aquela mudança no Brasil, começou o regime militar em 1965, então surgiu essa nota de 66, 66 e 67, a segunda estampa, a segunda estampa já carimbada, então a cédula do Santos Dumont é a única cédula do cruzeiro que teve as duas séries carimbadas, tanto a primeira estampa como a segunda. Então, eu vou começar logo pela nota, pela cédula mais valiosa, sem carimbo. Vamos lá? Vem comigo? Então, vamos aqui. A cédula é lindíssima, né? Então, olha aqui, 66, a série de 1 a 493. Isso aqui, todas as cédulas sem carimbo são valiosas. Aqui está o valor 63 reais de MBC, mas essa cédula não se deve ser, começando por menos de 100 reais, independente do estado. Só se estiver muito rasgada, remendada, aí sim, mas se estiver inteirinha, no mínimo, aí 100 reais essa aqui. Soberba 210, flor de estampa, praticamente, flor de estampa tem que ser mil reais. Aqui, é de 561 a 590, ó, 630 reais já MBC. Soberba, já vai para 1.860, flor de estampa aí, passa dos 6 mil. Isso, pessoal, presta bem atenção, é uma cédula sem carimbo, tá? Esse valor, 6.300 reais, é uma cédula flor de estampa de 10 mil cruzeiros sem o carimbo. Agora, eu vou mostrar a cédula carimbada que eu vou, tá? Então, ó, quando ela recebe o carimbo, quando ela recebe o carimbo, tá? Aumenta a quantidade de tiragem, já em 66, ó. Então, diminui o valor dessa primeira aqui, ó. 130 reais, 640, 2.600. Continua valiosa. Agora, aqui, já diminuiu um pouco, cai para 50, 250, 820. E aqui, a de 67, cai mais um pouquinho. Mas cédula nenhuma dessas tem que ser vendida por menos de 50 reais em estado MBC. MBC é aquela cédula inteira que já foi circulada, dobrada, mas tá MBC direitinho. Não é rasgada, nem rasurada, nem rabiscada, tá, pessoal? Tá, então, primeira estampa, mostrei sem carimbo, mas com carimbo. E agora, vamos para a segunda estampa aqui. Segunda estampa, aqui, ó. 1.967, tá? Então, aqui, o número de série, 1 a 1.000 e 1.000 a 2.100. Então, cédulas que valem, em média, aí, 20 reais cada uma. 32, soberba. 150, flor de estampa. Tem que ser mais de 300. E aqui, a MBC tem que ser mais de 50, certo? Voltando aqui para a cédula sem carimbo do Santos Dumont, da primeira estampa. Presta bem atenção, que a cédula, tem uma que vale 6.300. Mas esse valor aqui, esse valor aqui, é uma cédula flor de estampa, tá? E essa sequência de série aqui, ó. Existem duas sequências, de 1 a 4.93, que vale até 690, e a de 561 a 590. Bem pouca série, certo? Aí sim, vale 6.300. Ela começa com o MBC, então é de 700 reais. Uma cédula dessa tem que valer acima de 700 reais. Certo? Então, vamos aí finalizar o vídeo. Quero agradecer a todos vocês aí de coração, pela audiência do canal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Conto com todos vocês aí para o like, para o joinha, para o compartilhamento. Tamo juntos. Tchau. Obrigado.